É dia das crianças e os nossos pequenos acompanhados dos papais e mamães lotaram o Parque da Cidade na festa produzida por nós aqui da TV Era Tu. Teve música, muita diversão e oficinas. Confira agora todos os detalhes. Um, dois, três, eu sou criança. A alegria tomou conta do Parque da Cidade. E até eu entrei no clima, vim fantasiada de super repórter. E o bacana é que a família que veio curtir o Dia das Crianças do Parque da Cidade encontrou uma super surpresa. É que a programação da TV Era Tu foi toda transmitida diretamente daqui. Um evento bonito, um evento alegre, as crianças com sorriso no rosto, pais aí também. Não é não, meu velho? Com muita alegria. E a TV Era Tu chegando junto mais uma vez do povo, que é a nossa principal proposta. Pra mostrar que a gente também se diverte, a gente brinca e que tem uma criança na gente também. Os telespectadores participaram de todas as atrações. Ai, eu amei, eu amei, eu amei. Os amigos são ótimos. Muito bom, muito motivador para as nossas crianças. A comunidade, todo mundo reúne diversos bairros aqui e ano que vem estaremos novamente. Teve shows de mágica. Uou! Uou! Da cantora Maria Antunes. Da amada, toda seriosa. Hoje estou aqui. E a apresentação de Lore em Prota. Pra brincadeirinha. Mamãe. A criançada ainda contou com oficinas especiais de slime, pinturas de rosto e conheceu alguns treinamentos da Polícia Militar e Exército. Trazer as pessoas para essas áreas é muito importante porque, primeiro, a criança tem o contato com a natureza, tem o contato com o verde, entenda a importância de uma área como essa para a cidade. É o A, é o B, é o A, é o B, é o C, é o A, é o B.